Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje como vocês podem ver aí eu vou mostrar para vocês o meu segundo combate é pelas quartas de final aí do grupo cisne aí da dimensão paralela eu enfrentei o mano Meiterumi do S25 o cara é bem forte eu vi que o mano tava de lâmina então eu fiquei meio preocupado né porque lâmina vocês estão ligados que explode os malucos no primeiro turno tem muito dano consegue desferir bastante dano aí então eu tava preocupado e eu usar eu ia tá usando aquela comp de minato né aquelas que vocês já viram aí no meu primeiro combate da outra dimensão eu resolvi não mudar então eu vou estar utilizando ela na luta aí eu vou ver se eu dou uma cortada para a hora do combate e já volto aí a comentar e falar com vocês já tá para começar a luta você vê que eu já me preparei eu tô esperando mano Meiterumi aí entrar aí ele entrou vai vai se preparar aí e vamos começar o nosso combate mano então vamos ver o que que ele vai vir ele veio ele veio de de uma comp bem forte para a lâmina ele veio de se você reparar aí ele tá de raicard assuma lâminas e dar oi eu como não tenho ninja plano perdi o plano ele vem na sujeirada você já viu que ele já tá com lá e do flash ele já já me marcou então é o alvo já tava meio que dado ali pro pro negão ali para o raicard sapecar e não deu outra mano ele me sapecou ali com o raicard eu tomei no fiofó ele me socou demais eu não aguentei aí eu falei fodeu mano fodeu porque foi muito dano e eu não esperava perder minha garra tão rápido eu esperava que eu ia tomar bastante dano mas não na garra assim não eu tô lá atrás e foi muito inteligente do Meiterumi foi foi bem inesperado essa formação dele aí mas aí eu fiquei tranquilo porque eu comecei a olhar a comp dele direito né mais para frente do combate e vi que ele não teria nenhuma chama nem nada que pudesse causar dano na minha Sakura né a Sakura como vocês estão ligado aí como vocês estão vendo aí todo dano que ela toma ela se cura então eu fiquei despreocupado mano falei ah ele vai morrer na baleia da Sakura vai ser tranquilo porque uma comp de lâmina sem sem causar chamas só causando a marca e paralisia né que ele tinha paralisia também não vai ser suficiente para derrubar a Sakura que a Sakura é o capeta é o demônio e ela fica atacando baleinha ali só vai servir para poder estacar ela ele me atacar então aí eu fiquei mais tranquilo né foi só uma explosão de momento eu fiquei bem preocupado mas aí depois foi de boa eu vi que o HP dele começou a cair você vê que ele me ataca me comba de todas as formas possíveis mas não causa tanto dano que pudesse me dar algum problema entendeu a o roxo consegue se recuperar bem a Sakura tá ali toda hora se recuperando mano corando o time e dando a baleada e a baleada dando mais dano bom então aí eu fiquei de boa Fiquei tranquilo mas eu tava preocupado mano confesso para vocês aí que eu fiz que eu fui com com medo ali porque depois daquele dano do raicard velho você já fica cabreiro você já fecha o cu você fala fodeu mano o cara vai vai repiar meu time aqui vai entrar seco mas aí deu de boa você vê que a baleada foi levando tudo e o roxo só tancando foi de boa a luta depois do primeiro turno mas o primeiro turno era dele com certeza eu vou pular aí para o próximo combate né e já volta aí para a gente poder acompanhar o segundo combate mano eu fiquei um tempinho sem me preparar tava esperando ele entrar eu tava meio cabreiro tava pensando que ele pudesse mudar a composição dele mudar o o bem dele né que ele pudesse vir na sujeirada aí pegar um punho de pedra uma garras então eu fiquei esperando mano é assim que ele deu preparado eu fui também para poder ver para poder tentar decidir logo é não sabia o que que ele puder poderia vir aí para poder nos enfrentar e ele veio com a competir bater infinito né uma outra compra também bem preocupante para mim a formação porque o roxo é bem papel primeiro turno e ele já veio do mesmo e ele veio ali sabendo que ele ia pegar o roxo no meio ali ó você vê que ele já começou a sapecar o roxo o lâmina na primeiro movimento mas ele deu muito azar mano porque não deu um combo em nenhum ataque ó então tipo deu muito ruim para ele não era o dia dele mesmo porque ele não conseguiu combar meu roxo se ele tivesse dado um combo ali ele levava o roxo eu eu acho que mesmo ele levando roxo ele não passaria da Sakura porque da mesma forma que ele veio com uma comp de primeiro turno naquela outra luta ele veio nessa e a Sakura se você não tiver uma chama você não mata ela mano na força bruta você não leva ela a Sakura ela morre com jeitinho você não precisa dar muito dano nela você tem que causar pelo menos uma chama para poder começar a bater nela então ele não tinha se ver que o Iruka tipo tomou uma explosão do do roxo ali né que já tava bem estacado já deitou já foi dormir então esse combate foi um pouco mais tranquilo entre aspas porque ele não conseguiu emplacar o dano dele ali no primeiro turno mas não foi demérito dele não foi bem azar mesmo mas eu acho que ele não passaria da Sakura mana Sakura contra a lâmina que não causa chamas é não tem como matar ela velho então se você vai enfrentar uma Sakura aí você joga de lâmina tem a ciência de que você não vai derrubar Sakura se você não causar uma chama não causar algo que evite a cura dela por hit você não derruba esse demônio e ele não conseguiu derrubar o roxo eu acho que também não derrubaria a Sakura então essa foi mais tranquila mas foi foi uma luta boa mano agradeço demais aí eu mei ter um e pela luta foi um combate da hora e que venha o próximo né eu vou pegar um mano bem forte agora no aí no domingo vou enfrentar o Erkman o que ela se não me engano foi o vice-campeão né foi o segundo lugar da dimensão então eu tô preocupado mano acho que essa formação minha não vai funcionar contra ele porque a força a diferença de força é bem grande mas eu espero me dar bem aí espero trazer uma uma boa luta por conta pelo menos aí não morrer rapidinho não tá bom então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo mano torçam por mim brigadão por tudo valeu